Enigma do Oriente Fala pessoal, bem vindos no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é Pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa em relação a você Você vai pensar na pessoa E vamos descobrir quais são os pensamentos dela Os sentimentos, o que ela sente por você E quais serão as atitudes dela em referente a você Mais uma do canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todos vocês que fazem do nosso canal Esse grande sucesso Muito obrigado Gratidão total a todos vocês, tá bom? Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa Em relação a você Quero agradecer a todo mundo que está deixando os likes Todo mundo que está ativando o sininho Todo mundo que tem participado do nosso canal Direto e indiretamente, tá pessoal? Gratidão Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo 3, 4, 5, é isso Pode perder a conta Já de última mão peço que deixe o like Que ative o sininho Se inscreva no canal E venha fazer parte do nosso canal O Enigma do Oriente, tá pessoal? 3, 3, 6, 7 Exatamente assim Muito obrigado por vocês estarem aqui Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma hora Um horário, tá pessoal? Você vai simplesmente mandar as suas perguntas O valor é um valor simbólico Qualquer pessoa pode pagar, tá? E aí você vai ter as suas respostas de imediato E também temos a consulta completa, né? Aonde são 30 minutos Via videochamada, tá? E você faz todas as suas perguntinhas E acaba de vez com as suas dúvidas Tá bom? E o nosso tema aqui hoje É o pensamento, sentimentos E a atitude da pessoa em relação a você Vamos descobrir, gente Quais são os pensamentos, sentimentos E a atitude desse ser humano Se você gostar da tiragem Peço que você compartilhe ela em grupos Compartilhe no Facebook Compartilhe aonde você quiser Manda pra aquela sua amiga Ou pra aquele seu amigo Que está precisando de uma ajuda De uma orientação Porque com isso o canal cresce E o canal crescendo Quem ganha são vocês, tá bom? Bom, gente As quatro opções estão feitas Opção 1, a vela da cor azul Opção 2, a vela da cor amarela Opção 3, a velinha da cor vermelha E opção 4, a vela da cor preta 1 e 2 são pra pessoas Que já tiveram relacionamento com essa pessoa 3 e 4 é para quem nunca teve nada Com esse ser humano, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1, a vela da cor azul Vamos ver aqui Quais são os pensamentos Dessa pessoa em relação a você Você só tem que mentalizar a pessoa Os pensamentos dessa pessoa Quais são os sentimentos dessa pessoa Em relação a você E a atitude, pessoal O que que essa pessoa vai fazer Em relação a você Vamos ver quais serão as atitudes dessa pessoa Em relação a você E aqui é o seu conselho Vamos dar início aqui A nossa tiragem de hoje Quais são os pensamentos dessa pessoa Referente a você Essa pessoa entende que você é uma pessoa Que ela é apaixonada Ela entende que você é uma pessoa Que traz felicidade pra ela Você é felicidade no amor Você é final feliz no amor O que que é o final feliz no amor? Você completa essa pessoa De todas as maneiras que você possa achar Essa pessoa se sente feliz ao seu lado Ela gosta de você Ela gosta de estar com você Você traz plenitude pra vida dela Alegrias Você representa a felicidade Você representa a conquista Da felicidade ao lado dela Essa pessoa, uma pessoa Que ela tem uma amizade por você Ela quer um compromisso mais sério com você A linha de pensamento dela Ela é que você é o sonho realizado Você é a pessoa que ela sempre quis Para ter um relacionamento Esses são os pensamentos dela É o que ela pensa referente a você Sendo que essa pessoa E você Tem bloqueio Ela pensa na felicidade que você representa Ela pensa que você é A pessoa ideal pra ela Está no pensamento dela Só que ela também pensa no bloqueio Parece que vocês não estão se falando Existe um bloqueio aí Existe uma barreira E isso deixa essa pessoa triste Ela fica com o coração apertado Vocês realmente estão distanciados Aqui está muito forte essa energia E isso deixa essa pessoa Com uma indecisão Porque fica tudo parado Nada, nada vai pra frente Aí essa relação fica em sacrifício Então essa pessoa está pensando nisso Nesse momento O que essa pessoa sente por você? Quais são os sentimentos Dessa pessoa por você? O sentimento dela É um sentimento É de sucesso É um sentimento positivo É um sentimento De se movimentar até você Porque existe toda uma paixão Existe todo um amor já aqui Tá, gente? E o sentimento dela É de aproveitar as oportunidades Por que ela sente isso? Porque longe de você O caminho dela está muito ruim As coisas não estão dando certo Ela está se sentindo sobrecarregada Ela está carregando o mundo nas costas Está triste Não está bem Tá, gente? Essa pessoa sente a sua falta Essa é a linha de sentimento dela Tem paixão por você Sente a sua falta Está triste Não está bem E na linha de sentimento Essa pessoa sente vontade E necessidade De dar um reviravolta Nessa situação Por quê? Porque ela quer uma notícia sua Ela tem muita paixão por você E ela gostaria muito De oferecer uma estabilidade Para essa relação Para que vocês possam Mudar isso A linha de sentimento dela É o sentimento de uma pessoa Que quer agir Uma pessoa que tem paixão por você Uma pessoa que está triste Se encontra arrependida E o desejo dela No sentimento É de ir até você Igor O que essa pessoa vai fazer Referente A minha pessoa? Bom Essa pessoa Ela vai querer Uma nova oportunidade Com você Tá? Ela quer um relacionamento Mais sério com você Ela quer aproveitar O momento Positivo Qual o que é O momento positivo? É o momento que ela sabe O que fazer É o momento que ela está Acreditando Na oportunidade Que vocês possam ter novamente E ela já vem planejando Se movimentar Para ir até você Por que que ela planeja Essa movimentação? Porque simplesmente Essa pessoa Não está bem Ela está sofrendo Nojo de você Por mais que ela não demonstre Ela está sofrendo sim Você está fazendo falta Na vida dessa pessoa E essa pessoa Ela O que eu posso falar Para você? Ela quer recompensar Tudo que você já fez Por ela E ela quer sim Uma harmonia Nessa relação Porque tem muito desejo E ela entende Que ao seu lado Ela pode ter Uma plenitude Na vida dela E na sua vida Vocês podem ter A plenitude junto Por isso essa pessoa Vai lutar por você Eu vejo ela se movimentando Até você Com mais honestidade Com mais desejo Claro que isso aqui Não tem como combinar Com todo mundo Tá gente Mas a maior energia aqui É que essa pessoa Realmente quer você de novo Qual o recado do universo Em relação a essa pessoa? Olha Relacionamento com vidas passadas Vocês se conhecem antes A ligação de vocês Está muito forte pessoal Por isso que essa pessoa Tem essa pretensão de agir Por isso que ela está triste Longe de você Tá bom? Se por aventura Você achar que Essa tiragem Não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 997037548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom pessoal? Essa é mais uma Do canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todos os comentários Tudo que vocês colocam Eu estou sempre olhando E lembrando que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho também Em especialidade na área amorosa Opção 2 Para quem já teve alguma coisa Com essa pessoa A vela da cor amarela Pensamentos dessa pessoa Aqui por você Mentaliza a pessoa Por favor Traga a energia dessa pessoa Para cá Sentimentos desse ser amado Aí por você Quais são os sentimentos? E agora pessoal A atitude O que essa pessoa vai fazer Referente A você A vocês né? Bom Para você que escolheu A opção número 2 A vela da cor amarela Ô Igor O que que essa pessoa Pensa referente a mim? Bom Essa pessoa acredita Que esses conflitos Que estão acontecendo Entre vocês Essas barreiras Estão indo Desacordo Ao que vocês merecem Por quê? A pessoa entende Que vocês nasceram Para ter um romance Por quê? Vocês se combinam muito Tá gente? Muito, muito, muito Para algumas pessoas Aqui A pessoa tem que fazer Uma escolha E ela pensa muito nisso Para algumas pessoas Se trata de um triângulo amoroso Onde essa pessoa Vai ter que fazer uma escolha Para outras pessoas Não é um triângulo amoroso Essa pessoa tem amor por você Ela pensa nisso Ela quer celebrar com você E ela quer um relacionamento Mais sério com você Tá? Mas de qualquer maneira Que eu posso falar o seguinte Essa pessoa está pensando Em você bastante Com uma energia de saudade Energia de amor Tá? Sabe que tem que tomar Uma decisão Essa pessoa Ela tem essa consciência Que é necessário Tomar uma decisão Para que ela possa Ficar com você Parece que você Deu esse intimato a ela E com isso Ela busca o equilíbrio Ela busca esse equilíbrio Dessa relação aí Para poder tomar Uma decisão lógica E honesta Com ela e com você Para que você possa Realmente ficar Na vida dessa pessoa Aqui essa pessoa Pensa em tomar uma decisão Porque tem amor por você Para quem não é triângulo Essa pessoa sabe Que tem que tomar uma decisão Para ficar com você Da mesma forma Tá? Porque existe amor aqui Só que vocês Pelo que eu posso ver aqui Vocês estão em conflitos Tem uma pequena barreira aí Que afasta vocês Tá bom? Igor O que esse ser humano Sente por mim? Pessoal Na linha de sentimento Essa pessoa hoje Em relação a você Ela sente que ela fez Alguma besteira Tá? Ela sabe que ela fez Alguma besteira Em relação a você Por isso que eu vejo Ela querendo reconstruir Tá gente? Ela quer uma mudança bruxa Dessa relação aí Porque ela entende Que você tem Todas as qualidades Numa pessoa Que ela Sempre procurou Essas qualidades Por isso ela quer Novos caminhos Com você Na linha de sentimento Essa pessoa Quer uma nova oportunidade Com você Tá? É uma pessoa Que ela quer Um reinício Com você E essa pessoa Que eu posso Te garantir Que ela acredita Nos seus sentimentos Tá? É uma pessoa Que vai se movimentar Pra poder estar Com você Porque ela não consegue Seguir a vida dela Porque ela fica Olhando pro passado E quem está No passado dela É você E ela sabe Que você É o caminho correto Essa pessoa Tem sentimentos Por você Tá pessoal? Essa pessoa Tem sentimentos Por você E ela está Arrependida Por alguma coisa Que possa ter feito O Igor Como essa pessoa Vai agir Referente a mim? Apesar do orgulho Gente Essa pessoa Ela já está Mais equilibrada Tá? Ela É uma pessoa Que está No racional É uma pessoa Que vai retornar Pra sua vida Sim Porém É uma pessoa Muito Age muito Com sabedoria Ela não vai se jogar Por um acaso Ela vai se mover Com total segurança Tá gente? Ela se encontra Sozinha No momento Ela está triste Ela vai esperar O melhor momento Pra poder agir Pra poder voltar Pro teu caminho Ou ela vai precisar De um sinal Da sua parte Por quê? Porque ela só vai se mover Com segurança Tá? Falo pra você Que essa pessoa aqui Ela não está bem Tá? Ela está desapontada Está arrependida Sabe que fez Alguma coisa Errada com você E vocês se separaram E isso deixa Essa pessoa muito triste Sentindo a sua falta Vamos ver qual é O recado Do universo Pra você Aqui Da opção número 2 A vela da cor amarela Pessoal Estão gostando Da tiragem? Forte, né? Qual o recado Pra vocês Do universo Aqui Da velinha da cor amarela Referente a essa pessoa? Sua vida amorosa Sua vida amorosa É influenciada Por sua educação Religiosa E o caminho espiritual Ou seja Aqui você tem que acreditar Mais Na área espiritual Acreditar mais Na sua força espiritual Porque isso está afetando A sua vida Ou seja Se você Vibrar Coisas boas Vai acontecer Coisas boas Você deve estar Vibrando Uma energia Negativa E com isso Você está Trazendo barreira Para a sua vida Essa pessoa Tem sentimentos Por você E ela vai agir Tá gente? Basta ela ter segurança Para poder agir Se por aventura Você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Quero mandar Alô Para o pessoal Lá da Inglaterra Exatamente Isso Inglaterra Pessoal Também De Belo Horizonte Pessoal De Espírito Santo Vitória Analice Camila Fernanda Pessoal Participando Em peso Pessoal De Maricá Rio de Janeiro Também Gratidão Pessoal De Maricá Pessoal De Pernambuco Também Deu sinal Pessoal De Alagoas Gratidão Vamos Para a opção Da vela Da cor vermelha Pessoal Para quem Nunca Teve nada Com essa Pessoa É uma Amizade Nova É alguém Que você Está conhecendo Ou alguém Do seu passado Vamos descobrir Quais são os pensamentos Dessa pessoa Referente a você Tá Mentaliza Esse ser amado Por favor Pensamentos Sentimento Dessa pessoa E a atitude Que essa pessoa Vai fazer O canal Você já sabe Enigma do Oriente Segue o nosso Instagram Lá também Pessoal Enigma do Oriente Tarô Enigma do Oriente Tá Segue lá Você vai gostar Bastante Tá Pessoal Pessoal Que dá a opção Número 3 Da velhinha Da cor vermelha Igor Silva O que essa pessoa Pensa Em relação A mim Gente Aqui essa pessoa Pensa na seguinte Possibilidade Buscar o equilíbrio E a solidez Dessa relação Ela quer uma oportunidade Para fazer as coisas Diferentes E ela pensa nisso Ela pensa em se permitir A mudanças E ela está pensando Muito na segunda chance Tá Ela quer realmente Aproveitar a segunda chance E ela pensa E acredita Que você vai dar Essa segunda chance Para vocês Tá bom É uma pessoa Que eu vejo ela Querendo trazer Uma transformação Florescer Esse relacionamento Começar A se dedicar mais Para retomar Essa relação E ter alegrias Com você Tá Essa pessoa aqui Ela quer Um novo início Aí você fala Igor Mas eu nunca tive nada Com ela Gente Relação Que eu quero dizer É uma relação De amizade Que você já estava Tendo com essa pessoa Vocês estavam se conhecendo Então é uma relação Ok Essa tiragem aqui É para quem nunca Teve nada Essa pessoa Quer retomar Essa relação Ou seja Ela quer ficar Próxima a você Por que ela quer Ficar próxima Porque você já está Despertando Nessa pessoa Sentimentos Tá bom Essa pessoa Já tem Toda Uma Um fascínio Por você já Por que? Ao seu lado Essa pessoa Se sente segura Você traz Estabilidade Para essa pessoa Tá bom Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela já pensa Em ter uma relação Sólida com você Relação Iniciar um projeto Iniciar alguma coisa São os pensamentos dela O Igor E o que ela sente Por mim Pessoal O sentimento Dessa pessoa Como eu falei Lá em começo Se reaproximar De você Para que ela possa Colher alguns benefícios Quais são os benefícios? Benefícios Pode ser Amizade Futuro amor Atos sexuais Tudo Pode ser tantas coisas aqui Por que eu falo isso? Porque essa pessoa Já tem sentimento Por você Tá? Só que ela não fala Uma pessoa que oculta Uma pessoa que tem medo Uma pessoa um pouco insegura E ela vai devagarzinho Se envolvendo com você Por quê? Por ela já sentir Alguma coisa por você Tem uma Toda uma confusão emocional Em relação a isso aí Tá? Então você mexe Com a cabeça dessa pessoa Esse sentimento Que ela tem por você Vem crescendo Vem em evolução Tá? E isso aí Vai cada vez Ficar mais forte Igor E o que essa pessoa Vai fazer? Como esse ser amado Vai agir? Bom Essa pessoa Uma pessoa Que ela tem Atração física por você E acha você Uma pessoa mega sedutora E com isso Você vai despertando Desejo e vontade Nela Tá? E aquela química sexual Ela tá começando a sentir Tá? Só que ela não demonstra Presta atenção Ela não demonstra Mas ela já planeja Alguma coisa Porque você tá Muito presente Na mente dessa pessoa Ou seja Essa pessoa aqui Logo logo Gente Ela vai se envolver Com você Tá? Alguma coisa Vocês vão ter Não estou falando Que é um relacionamento sério Mas eu estou falando aqui Que alguma coisa Vocês vão ter Entendeu? Alguma coisa Qual o recado do universo Pra essa situação? Bom Liberte-se É a hora de retomar O controle da sua vida O que quer dizer isso aqui? Se liberte De alguma coisa Do passado Esqueça Alguma coisa Que tá fazendo Você sentir dor Aí Tá pessoal? Alguma coisa Que tá no seu coraçãozinho Aí Tem gente do seu lado Essa pessoa Tá aí E você tá Você tem que se libertar De alguma coisa Que impede Que as coisas boas Cheguem até você Inclusive essa pessoinha Aí Chance Tá tendo Se por um acaso Você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E gratidão A velhinha da cor preta Pessoal Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Pensamentos Em relação a você Quais são os sentimentos Dessa pessoa Gente, essa pessoa O pensamento dela É que você é uma pessoa Incrível Você é uma pessoa Que a energia É lá em cima Você é uma pessoa Que traz a ela Felicidade Vitalidade Você traz poder Pra essa pessoa Tá? O pensamento dela É que você faz bem Pra ela Tá bom? É assim que ela Pensa em você O Igor Ela pensa Que eu faço bem Pra ela Sim Você traz uma energia Pra ela Fantástica E no pensamento dela Ela já estuda A possibilidade De ter um relacionamento Com você Tá? É uma pessoa Que eu vejo Que ela é capaz De superar Qualquer obstáculo Para ter um relacionamento Com você Por quê? Por que que eu falo isso? Porque a carta do mundo Gente É uma carta maravilhosa Uma carta maravilhosa No tarot A carta do mundo Fala De um final de ciclo E um início De outro ciclo Ou seja Eu vejo que vocês Têm uma conexão grande Uma conexão forte Embora vocês Nunca tiveram nada Mas a energia Que tem aqui É uma energia De sucesso De vitórias A conexão de vocês É muito grande Eu vejo Novas oportunidades No caminho de vocês Para que vocês Possam realmente Ter uma cumplicidade Total Sim Um envolvimento Assim que essa pessoa Pensa em você Ela acredita Que você é uma pessoa Que vocês dois Vão ter alguma coisa Por que que ela fala isso? Porque essa pessoa aqui Ela está começando A despertar um sentimento Já por você Como eu posso falar Ela tem confiança em você Ela sabe que você Está ajudando ela a mudar Tá? Você está compartilhando Sentimento com ela Parece que essa pessoa Passou por alguma decepção E você está ao lado dela E com isso Você está realmente Mexendo demais com essa pessoa E o que que eu falo aqui? A carta 10 de espada Fala de finalizações Fala de sofrimento Essa pessoa sofre por você Quando não está próxima a você Ela lembra de você Tá? E parece aqui Que vocês não estão se falando E com isso Você traz o sofrimento Para essa pessoa Só que essa pessoa Volta do teu caminho Ela volta Ela vai fazer uma revaliação Vai renascer essa amizade Porque já existe amor aqui Essa pessoa está com Um objetivo formado Na mente dela Tem sentimento por você Esse afastamento Para quem se afastou Para quem está bloqueado Ou para quem Esferiu as coisas Ela vai retornar Para a sua vida Porque sabe Que tem Sente alguma coisa por você Porque depois que vocês Se afastaram A ficha caiu Para essa pessoa Ô Igor Como ela vai agir? O que ela vai fazer? Pessoal Essa pessoa realmente Já tem um sentimento por você Ela está longe de você Mas ela vai se movimentar Vejo ela se aproximando Porque eu vejo Uma grande transformação aqui Essa pessoa Ela vai agir até Com uma certa imaturidade Vai te dar uma notícia Inesperada aí Vai se aproximar Tá? Ela está com algum probleminha Que você vai ajudá-la a resolver E essa pessoa Vai te oferecer Uma estabilidade Vai ter uma reconciliação Entre vocês Essa amizade Vai virar amor Para muitas pessoas aqui Total oportunidade De vocês se envolverem Como um casal Essa pessoa retorna Para quem está junto Essa pessoa vai te revelar Alguma coisa E com isso Ela vai acabar Se envolvendo com você também Qual o recado do universo Para vocês aqui? Sua vida amorosa Está sendo afetada Por uma criança Ou seja Pode ser um lado Um lado infantil Uma criancice Ou É a sua vida amorosa Você vai ter que ter Uma leveza Para você colher Os benefícios Com essa pessoa Leveza Alegria Não faça cobrança A essa pessoa Essa pessoa gosta Do seu jeito de ser Tá? Então continua Com a leveza Para você colher os frutos Com essa pessoa Gratidão Um beijo E até o próximo E até o próximo